Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! O que nós vamos fazer agora, gente? Não sei. Jogo da caixa. Muito bem! Como funciona esse jogo? É, você joga uma caixa e cai uma parte do corpo. Tipo boca. Tipo boca, joga a outra. Ó, a gente tem essa caixa com a parte do corpo. Tem boca, orelha, mão, pescoço, barriga e livre. Livre é o que você pode escolher. Você joga essa primeiro, aí deu, barriga. Aí você pega... Não, o que você escolher pode. Aí tem a segunda, que tá escrito Sara, Marcele, Matheus, Giovanna, Kevin e Vitória. Aí você joga essa, deu... Vitória. Aí... Vitória... É, tá aqui. Aí tem a terceira, que é ela. Tem beijo, lamber, morder, livre, chupar e beijo de língua. Já não vale, você já não vale. Morder. Morder a barriga da Vitória. Morder a barriga da Vitória. Entendeu? Se vocês tirarem o meu nome, vai ter que fazer eu. Vamos começar daqui. Vai Sara, começa você. Vai. Quer até... Vai. Eita. Lamber. Ela é muito engraçada. Vitória. Quem é Vitória? Eu. Boca. A cara do Kevin olhando, bebê. Mas vai ser nós dois. Vai, você, Gi. Giovanna Chaves, vai. Lamber. Só sai lamber agora. A mão, o quê? Matheus. Minha vez. Eu vou tirar você, bebê. E ele fala, acontece, tá? Bebê, eu vou tirar você, quer ver? Não, não. Eu vou tirar você, ó. Ah, eu falei, bebê. Bebê, eu vou tirar você, quer ver? É bizarro. Toda vez é a mesma coisa. Eu tenho... O quê? Claro que dá. Se tirar na caixa... Boca! Não, na boca não. Boca eu não vou não, Matheus. Deixa eu ver. Vai. Não vou? Espera. Beijo. Celinho, Kevin, vai. Celinho? Não brisa não, Matheus. Vai beber. Não brisa não, Matheus. Ele vai ser eliminado do jogo. Caralho, vou ser eliminado por quê? Porque você não quer. Como é que as regras? Explica. Não brisa não. Só um celinho, o que a gente tem? É tão teco. É tão teco. Mas você vai ser eliminado. Fala, eu sou eliminado. Claro, Matheus. Mas aí você pode... Tudo bem, mas tem que ser eliminado. É, tá bom. É com a minha ração. Não, tá bom com a ração também. Bebê, deixa eu te explicar. Você pode ou me dar um celinho... Não pode. Lógico que pode. Lógico que não. Fala aí, Joyce. Boca não, avisa aí. Aqui, ó. Não. Qual o problema? Só um bebê. Ele já me deu na festa. Não vai nem na festa, Matheus. Não brisa não. Você roubou um beijo meu. É, deixa eu roubar então. Vem cá. Não, não brisa não. Eu roubei. Falei, Kevin. Na hora que eu olhei, ele fez assim, ó. Então vem cá. Vou dar aqui. No rosto, velho. No rosto? É, aqui assim, ó. Então vai. Calma, eu vou dar no rosto. Calma. Aqui, Kevin. Eu não vou dar na boca. No rosto. Aí. Aí, já era. Tô me juro. Vou dar uma colher de chá pro Kevin, porque ele é meu preferido pra ele continuar no jogo. Mas não vou dar mais colher de chá pra você. Vai. Gente, não me xinga nos comentários, porque eu quero que o Kevin continue. Kevin. Também ela não vai te dar. Boca. Boca. Beijo de língua. Vai. Vai. Vai, cinco segundos. Três. Cinco. Não, cinco. É a regra. Vai. Um, dois e... Já vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Oi. Que língua, Kevin. Vai. Você agora. Eu. Eu. Coisa. Na outra vez que eu vim, também era só beijo de língua. Só beijo de língua. Viu, bebê? Viu, bebê? Que eu faço pra você? Eu. Não. Começou eu beijar o Matheus. É, eu também. Livre. Você pode escolher, amiga. Não, joga aquele. Boca. O que vocês querem dar na boca? Conselhinho. Agora é você, bebê. Tira aí, eu. Tira aí, o Kevin. Tira aí, o bebê. Vitória. Vitória. Pescoço. Se tirar beijo de língua, anula o pescoço. Beijo. Beijo. Beijo no pescoço. Ele tá gostando. Vai, Sarah. Quem abraça? O bebê gostou, né? Kevin. Boca. Esse ele quer. Beijo. 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 Gracinha do meu neném, gente. Apaixonado. Que a gente faz pelos machos da gente, né? Ah, queria. Que? Queria. Eu. Barriga. Livre. Um tapinha, vai. Pode ser? Sim. Agora é eu. Kevin, se eu tirar vocês, vai ter que ou sair ou me dar o selinho. Não, não. O selinho não. Não pode sair? Não, brisa não. Tá ligado, cara. Ó. Você é louco? Não, mano. Giovanna. Essa não, Matheus. Pescoço. Pescoço. Beijo. Você, miga. Vai tirar o Kevin, quer ver? Ai. Barriga. Sara. Lambert. Essa barriga aqui bem feia. Calma aí, fica de perfil pro vídeo. Você, bebezinho. Kevin. Ó o Kevin gostando do jogo. Orelha. Ai. Tá gostando? Dá um beijo na boca, tio. Não vou te beijar na boca. Livre. Ai, ele continua com isso. Não. Sara. Sara, orelha é livre. Cuidado que a orelha dela tá machucada. Um apertãozinho. Você, Kevin. Não sei orelha dela. Um apertãozinho. Um apertãozinho. Acabou de escolher. Sara. Sim. Ah, ele ganhou tudo. Ela é livre. Boca. Tá outro. Vai, vai. Pega a rua. Aproveita, arrasa. Beijo. Vai, Sara. Só beijo, beijinho. Ó, nova regra. Como tá passando pela Sara de novo. Se a gente... De apaixonadinho. Ó. Se a gente tirar nosso próprio nome... Ela tirando. Presta atenção. Se a gente tirar nosso próprio nome, a gente é eliminado, tá? Vai, Sara. Tá, calma, não foi. Não, Sara. Calma, não foi. Não, agora que eu tô lendo. Vai. Tá, vai lendo. Vou começar por aqui. Pescoço. Beijo de língua. Ira. Pescoço, beijo de língua. Não, o pescoço foi eliminado. Ah, não. Mateus. Beijo de língua. Eu vou beijar de língua só bebe. Mateus beija sempre. 100 segundos. Vai, Mateus. Vem. Mateus. Vem. Mateus. Beijo de língua, tipo... Mateus. Vai beijar na frente do Kevin, do nosso macho. Você que tem? Do nosso macho. Vem. Vai, que é muito engraçado. Ai, que pergonha. Hã? Não, e o Mateus beija assim, ó. Não, não. Tem que tocar ali, não. Porque a última vez ele fez assim, ó. Ele fica assim, ó. Aí ele foi tipo, ok? Aí meu beijo. Vai, Mateus. Um. 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 Uma. Um. 1, 2, 3, 4. Ele não pega, ele fica assim, ó. Igual eu. Vai! Põe a língua direto. Caralho. Ele fica com a língua parada, assim, ó. Vai. Mostra, Kevin. Vai. 1, 2, 3. Eu até imagino a Teté aqui. O que ela vai falar? Vai. Pronto. Vai. Vai, você. Eu? Você. Eu vou tirar o Kevin também. Eu fui eliminado. Tchau. Tchau, bebê. Vai, você. Se tirar o meu nome ou o seu próprio, é eliminado. Tchau, bebê. Vai. Kevin. Boca. Não, não, não. Não, não, não. Agora. Não é nada contra, tá? Beijo. Ah, tá. Não é nada contra. Vai, você, bebê. Eu amo esses jogos. Você tá gostando, né, Kevin? Eliminada. Vai, Gi. A cara do Kevin. Vai, Gi. Eliminada. Agora só vocês dois, sem o nome. Se não é sério. Sem o nome? Sem o nome. Vai. Vai. Beijo de língua. Não, não, não. É sério. Então você vai comer ração? Não, você vai comer ração. Não, calma. Ela tirou beijo de língua. Você decide. Vamos comer ração? Não. Vamos comer ração. Não, eu não vou comer ração. Não, você vai ganhar se ela quiser perder. Você perdeu, Vi? É, eu ganhei. É, eu perdi. Perdi. Você pega... Está lá na sala. Não, Vi, já tô com bafo. É. Kevin, antes da gente acabar, canta uma palhinha pra gente. Eu não decidi, não sei. Vai. Canta uma palhinha pra gente. Vai, Kevin. Ah, qual que é a dele? Eu vou cantar a nova. Então vai. Ficar longe de mim é o melhor que cê faz. O que tá procurando tu vai encontrar. Tua melhor amiga eu vou ter pra sentar. Hoje tem baile. E nos cento e cinquenta elas vão no chão. Só que era foda boa curte meu bailão. Cê vai e vaza e não vem me procurar. Tem baile no boreu é lá que eu vou brotar. Tu pagou de louco e quer desconto. Teu vacilo foi achar. Quem bate e esquece a pãe e pronto. O momento eu terminar. Ó, deu, passou. Antes de comer a ração, calma. Antes de acabar, eu quero aquela... Qual que é aquela dele, Joyce, que eu gosto? Que eu quero. É, só essa. Fico o dia inteiro falando da minha vida. Criticando as minhas com você. Não, não tá me ajudando, não. Só se complica. Fala de fulano, de ciclano mais ainda. Pros perreque, tchau. Pra em vez de tchau, já foi. Já foi. Ó, o meu. Não, não vou comer não ganho. Cê ganhou. Vai, gente, vai. Toma. Eu também? Todo mundo perdeu. Não, não perdi, não. Vai, amiga. Vai, gente. Um, dois e já. Vai, gente. Olha, a segunda vai passar. Peraí que não vai tirar. Boa? Boa. Vai, pai. Onde que você pode? Ok, vamos embora. É o pãozinho. Não tô meu, não. Joyce? Não. O pão não vai gostar de você. Vem, mostra aqui. Gostosinho.